Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei, não resisti Oh, bichinho I say hi, you say hi, you say hi, you look so pretty, yeah I say hi, you say hi, you say hi, you look so pretty, yeah I swear from head to toe I'm with you on my clothes I'm fully charged, nipples are hot, ready to go I swear from head to toe I'm with you on my clothes I'm fully charged, nipples are hot, ready to go Oh, bichinho Eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido Um pedaço é pra você Fim contendo Tente ter bem devagarzinho Fazer um amor bem gostosinho Pra gente só se divertir Oh, bichinho I say hi, you say hi, you say hi, you look so pretty, yeah I say hi, you say hi, you say hi, you look so pretty, yeah Não resisti Ei, meu bem Com esse sotaque cê me deixa louca Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Que com esse beijo cê me deixa doida E o que é que tem? Só mais uma vez, não vai fazer diferença Mais uma vez, não vai fazer diferença Mais uma vez, não vai fazer diferença Já que estamos aqui Vamos aproveitar O tempo que nos já está Pra gente se agarrar Puxa Eu gosto mesmo, é quando você me puxa Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Que com esse beijo cê me deixa doida E o que é que tem? O nosso amor é quando você me puxa Eu gosto mesmo, é quando você me puxa Só mais uma vez, não vai fazer diferença Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Não resisti Eu nunca senti Desapego por ninguém Com você experimentar Não resisti Oh, bichinho Não resisti Oh, bichinho Não resisti Oh, bichinho